Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós iremos usar a nossa função select através de uma URL parâmetro e com isso nós iremos criar hoje o formulário de edição do nosso painel administrativo, ok? Primeiramente gente, como nós estávamos fazendo dentro dos sites relacionados, nós vamos manter o foco e fazer em cima desse formulário, mas eu espero que vocês já estejam fazendo os outros editar, né? Para ir para poder adiantando porque aqui no nosso curso nós vamos explicar apenas uma página e vamos deixar vocês livres aí para desenvolver as outras até mesmo para vocês poderem ir pegando o jeito aí da programação, tá bom? Na última aula nós tínhamos parado nessa tabela, né? E no nosso botãozinho editar que passava o ID ali embaixo, né? Então cada um aqui vai passar um ID e é através desse ID que nós vamos fazer a edição dos itens do nosso site, ok? Bom gente, então para isso vamos voltar aqui no nosso Sublime Test, tá? E vamos pegar o nosso Inserir Sites, que é onde nós começamos a inserir esses sites relacionados O formulário vai ser igual, então o que eu posso fazer? Eu posso dar um Save As, né? E salvar como Editar Sites, tá? Então eu já tenho aí o meu formulário prontinho, né? Vamos executar ele aqui também para nós podermos vê-lo Então, editar underline sites.php Certo, só vamos renomeá-lo, né? Para editar ao invés de inserir No title também Isso tudo só para facilitar aí o nosso entendimento, tá? Aqui nos dados gravados com sucesso, vamos mudar para edição concluída Ok? Bom, vou salvar tudo isso aqui Atualizei a minha página Perfeito, bom, já tenho a minha página de Editar Sites, né? Então o que eu quero fazer agora? Eu quero que quando eu clicar aqui em qualquer um desses itens aqui abaixo Perceba que ele passa aqui, ó, Editar Sites.php E me passa um ID aqui de forma Get, né? Eu quero pegar esse ID aqui e jogar as informações que estão no meu banco dentro desses campos, né? No caso, por exemplo, eu editei aqui o Guia Ouro Fino Aqui eu quero que apareça o Guia Ouro Fino E aqui embaixo o link, né? De forma que eu consiga atualizar ele aqui embaixo, ok? Vamos também trocar o nome desse botão aqui de inserir para atualizar, tá? Só para facilitar também Certo, gente? E como que eu vou fazer isso? Perceba o seguinte Nós fizemos aqui o nosso site relacionado E usamos em cima o include da função select e uma consulta, certo? Vamos copiar esse bloco PHP todo que está aqui em cima E vamos entrar no nosso Editar Sites E jogar esse bloco aqui em cima também, né? Só que o que vai ser diferente? Antes de eu fazer a minha consulta Eu vou ter que resgatar aquele ID que ficou lá em cima, né? O identificador desse site relacionado, né? Então como que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável e chamar ela de ID, ok? E essa variável ID, ela vai pegar um request, ok? Da minha variável ID que está lá em cima E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer o meu where, né? Então vamos aqui na nossa variável consulta colocar o nosso where, né? Então where, onde? O ID, né? Da onde que eu estou puxando esse ID? Aqui do meu sites relacionados Ele não tem o ID aqui? Então nós vamos puxar ele, tá? Então onde o ID for igual a variável ID Lembrando que essa variável ID tem que estar dentro de aspas simples E essa minha expressão tem que estar toda dentro de aspas duplas, ok? Certo, gente Então eu já puxei a minha seleção, né? Já fiz a minha consulta aqui de dados E ele vai retornar aqui para mim os itens que eu preciso, ok? Continuando, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que passar os dados iniciais para dentro desses meus inputs, né? De que forma que nós vamos fazer isso? Vamos continuar pegando lá dos sites relacionados, né? Perceba que nós fizemos aqui a consulta, né? Igual nós tínhamos feito lá no teste E nós vamos ter que fazer de novo toda essa consulta dentro ali do nosso formulário também Eu posso até copiar aqui dos meus sites relacionados Voltar no meu editar site Em cima do meu formulário eu vou jogar esses dados, né? Certo? Porque é através dele que vai ser feita a nossa consulta, né? E também nós temos que copiar o finalzinho dele, né? Que é os fechamentos das nossas chaves e o nosso else Então eu vou copiar ele também lá dos meus sites relacionados Vim aqui no meu editar sites E colocar logo abaixo do meu formulário, né? Sendo assim eu já consigo resgatar aí os dados que eu preciso para poder fazer essa consulta, tá? Então, gente, para eu poder inserir esses dados agora dentro do meu formulário Eu vou fazer da seguinte forma Eu vou no meu primeiro input, que é o input do nome, né? Então eu vou colocar um value, certo? Esse value, ele vai receber dentro dele um bloco PHP, ok? Porque nós vamos colocar aqui dentro os dados que estão vindo direto do banco, certo? E ele vai receber um etio da nossa variável consulta, certo? Ela recebendo aí a variável i, certo? Que é a nossa variável contadora E também recebendo o dado que ela foi puxar lá no banco E qual dado aqui no caso ela foi puxar dentro do banco? É nome mesmo Então vamos colocar nome, certo? E vamos copiar todo esse bloco aqui do value, certo? Colar no nosso link, né? No input do nosso link E trocar aqui de nome para link, ok? Vou salvar Atualizar a minha página E perceba que os dados agora estão sendo puxados para dentro aqui do meu input, né? Se eu voltar a minha página E entrar em qualquer outro aqui, ó Por exemplo, .com Ele vai puxar os dados do .com para dentro do formulário, né? Se eu clicar em .canal Ele vai puxar aí os dados do .canal Certo, gente? Então, gente A aula de hoje foi uma aula um pouco mais curta Só para nós aprendermos essa função select através de URL parâmetro, né? Através só desse conceito aqui de URL parâmetro Você já consegue desenvolver grande parte do nosso site aí Mais para frente, quando formos ver a parte principal do nosso site Vocês vão ver que nós vamos usar a URL parâmetro Muito parecido com essa que nós usamos aqui na aula de hoje, né? Então, gente Na próxima aula nós vamos colocar a função aqui no nosso botão atualizar, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Se vocês gostaram, curtam, compartilham nas redes sociais Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo E até a próxima Esse curso tem o apoio de Avila Host Hospedagem Web Linux e Windows Revenda Servidores dedicados e servidores Cloud Infraestrutura de última geração Clique no link da descrição e saiba mais Planos a partir de R$ 9,99 ao mês Coloque nos илиmãs Um ano Um ano Descur燃